DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Esse é o DJ Roca Esse é o DJ Roca Esse é o DJ Roca Eu sou o mestre do Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Lançou na mão e tchoreca no chão A piranha da Brasília vai fazendo a posição Lançou na mão e tchoreca no chão Lançou na mão e tchoreca no chão Oi, com 2D você toma piranha Toma piranha, toma piranha Toma piranha, toma piranha Eu sou o mestre do Mandelão Eu sou o mestre do Mandelão Eu sou o Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Esse é o DJ Roca Esse é o DJ Roca Esse é o DJ Roca Eu sou o mestre do Mandelão Lançou na mão e tchoreca no chão Lançou na mão e tchoreca no chão A piranha da Brasília vai fazendo a posição Lançou na mão e tchoreca no chão Lançou na mão e tchoreca no chão E quando um dia você toma piranha Toma piranha Toma piranha Eu sou o mestre do Mandelão Toma piranha Toma piranha Toma piranha Toma piranha